Ó, bem facinho, tá? Não vem dar desculpa que é ruim, que é difícil, qualquer pessoa consegue fazer, tem um piso bonito aí. Olha aí a sequência que eu tô fazendo, ó, vou tirar mais um pra vocês verem, ó. Olha aí, galera, bem fácil. Fala, galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos pra mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão. O vídeo de hoje, galera, vai ser pra você que tá no piso grosso ou pra você que tá na cerâmica velha e tá querendo resolver. Até tua parede do teu banheiro tá feia, tua área do box tá feia, você não quer fazer quebra-quebra. Você simplesmente quer aplicar algo que dê beleza, né, sem precisar de quebra-quebra. E hoje eu vou tá te trazendo um passo a passo bem completo se você é acompanhado um mês ao fim. Então já dá teu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Tá vendo aqui? Isso aqui é um cimento alto nivelante que foi aplicado. Tá com ademão de smart resina e você vê que ele fica dessa forma. Se você quiser aplicar um cimento alto nivelante, ele fica assim. Mas o intuito do cimento alto nivelante, como o nome diz, ele nivelar uma superfície, cobrir um piso e após isso você fazer o que você quiser. Uma pintura em poliuretano, um porcelanato líquido, uma aplicação de um piso vinílico. Nesse caso aqui a gente vai fazer uma pintura em poliuretano, tá? Uma tinta PU na cor creme. Então você detalha e escolha a cor que você quiser. Você pode também pintar com a tinta piso, tá? Mas eu vou estar te mostrando um material que tem uma alta resistência. Você já ouviu falar em azulejo líquido? Não? Olha aqui, mozão. Dá uma lida aí, mozão, que eu tô sem óculos. Impermeável, resistente a UV e alto teor sólidos para pisos e parede. Top coat de alta performance. Então tá aí, ó. Então a gente vai estar fazendo essa aplicação aqui. Vou estar ensinando pra vocês como é que pesa, tá? O produto vem componente A e componente B, tá? Componente A, resina, e componente B, um endurecedor. Esse produto, pra cada 1kg, 180g. Pra cada 100g, 18g. Então você tem que ter uma balancinha de precisão. No meu caso eu tenho uma balança de precisão aqui, tá? Vou ligar ela aqui, ó. Tá zerada. E a gente vai botar o quê? 1kg do produto, tá? E 180g do endurecedor. Lacrado o produto, ó. Deslacrei ele aqui, ó. E aqui eu venho e boto 1kg, ó. A cor é linda, tá, galera? Deixa eu só olhar aqui, que eu tô no sol. Ó. 900, 1kg. Botei 1kg do componente A e vou botar 180g do componente B. Lembrando que é um produto que rende muito, tá bom? Agora eu vou adicionar o componente B aqui, 180g. Vai ficar com 1kg, 180g. Vou misturar e vou fazer uma linda aplicação pra vocês. Mistura de 3 a 4 minutos, tá? Você pode utilizar um batedor. Lembrando que esse produto aqui você vai encontrar no site www.escutoveio.com, tá? E na descrição do vídeo eu vou deixar um cupom de desconto pra você. Então é um produto top de linha. Vou misturar ele bem. E vou utilizar um rolinho de espuma. Você pode utilizar um rolinho de lã também, tá? É um produto que depois você pode lavar ele com água, tá? Um produto que não requer nenhum tipo de solvente pra tá lavando, tá bom? Então vou misturar aqui e já volto. Ó, superfície sempre bem limpa, tá? Vou aplicar o produto nessa bandejinha. Lembrando que esse produto rende muito, tá, galera? Eu acho que eu fiz até muito produto. Acho que 500g pra mim aqui seria o suficiente. Mas se sobrar é bom que eu pinto uma outra parede ali que eu tenho, sem problema nenhum. Ó, carrega o teu rolinho. Lembrando que eu ia pintar de lá pra cá, mas pra ficar uma percepção boa pra mozão mostrar o vídeo pra vocês, a gente vai pintar daqui pra lá, ó. Olha só a cobertura que tem esse produto. Tem várias cores, tá, galera? Tem creme, tem preto, tem cinza, tem branco. Aí cor cada um define a tua. Esse produto é de alto brilho, tá? Você aplica ele e ele vai ficar brilhoso, mas eles têm fosco também. Aí você decide. Lembrando que, ó, de duas a três de mãos, tá? Depende muito da tua cobertura aí. Você vê que tem uns veios brancos aqui do meu que com uma de mão só já tá cobrindo, ó. Pra você ver o poder de cobertura que tem o produto. Lembrando que não é bom você pintar isso aqui num dia que esteja ventando, né? Pra que não grude nada aqui em cima. Nenhum tipo de folhagem, nada, tá? Ó. E a secagem dele é bem rápida. Ainda mais que hoje tá sol aqui no Rio de Janeiro, né? Como todo dia, né? Ó. Então o que que eu vou fazer aqui? Vou dar essa primeira de mão, igual vocês estão vendo. Olha como é que o produto cobre muito fácil. E venho pra segunda de mão mostrando pra vocês, tá bom? Bem fácil. Vamos lá, segunda de mão, tá? Eu gosto de aplicar cruzado, porque eu fiz todos os poros. Então o que que eu faço, ó. Tá vendo? Da primeira pra segunda, como é que já cobre bem, ó. A segunda de mão já cobre bem. Lembrando que depois de sete dias, é... Essa tinta aqui tem uma resistência mecânica top, tá? Isso aqui é uma tinta PU, galera. Então a cura total dela é sete dias, tá? Mas depois de oito a doze horas você já consegue tá pisando, dependendo da tua região e do teu clima a tempo aí. Mas sete dias é a cura total, tá? Pro produto ficar um produto resistente a risco, poder tá arrastando uma cadeira. Bem top de linha, já tem vídeo testando isso dentro do meu canal. Então vou aplicar essa segunda aqui. Vou ver se não necessita de uma terceira. Se não necessitar, eu paro na segunda. Lembrando, quanto mais de mão nós dá, mais resistente vai ficar por causa da película que tá sendo criada aqui. Então já volto. Vamos lá. Agora o que eu vou fazer aqui? Tá vendo? Já ficou dessa forma aí, ó. Pra quem quiser, né? Pra quem quiser assim, ó. Já ficou lindo. Eu vou dividir o meu do tamanho aqui que eu quero, tá? Vou utilizar um canetão permanente. E vou dividir. Vou fazer como se fosse um piso. Sem ser monolítico. Um piso, um piso mesmo. Um piso com rejunte, né? Ó, aí a gente vem, ó. Corre o canetão aqui, ó. Tá vendo? O canetão aqui meu já tá um pouco seco. Eu passei mais de uma vez. Mas dá pra vocês verem a linha que tá ficando. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer linhas verticais e linhas horizontais, tá? Sempre mantendo um padrão que eu dividi aqui o meu. O meu, no caso, vai ficar com 45. Ó. Então eu venho aqui, ó. Boto com 45. Assim, seguindo a linha aqui. E a gente risca, tá? E aí vou cruzar essas linhas. E vou trazer um detalhe bem legal pra vocês. Então deixa eu fazer todo esse piso aqui, né? Com as linhas. E já volto. Aí, galera. Vamos lá, ó. Vou cortar agora, mais uma vez. Pra gente fazer estilo piso. Aí pra você que não tá podendo ter um piso caro aí, né? Comprar um piso daquele bem caro. Uma solução fácil é essa aí, ó. Sem quebra-quebra. Agora, você consegue fazer um piso caseiro com duas, três horas de trabalho. Olha aí como é que já ficou. Só dessa forma aí. Você já tem a percepção de um piso, né? Bem legal. Lembrando que é lavável isso aqui, tá? Eu tô pisando com o pé um pouco de poeira. Acaba marcando um pouquinho, mas depois é só vir lavar que não tem nenhum tipo de problema. E aqui em cima, se você quiser aplicar uma resina acrílica, a base solvente, pra dar mais brilho, você pode. Mas não é necessário, porque o canetão permanente, ele não sai, tá? Como o nome já diz, canetão permanente. Então, ele não vai sair. Então, ó. Assim já seria uma opção pra vocês. Mas a gente vai trazer uma outra opção. Fica no vídeo aí que eu vou transformar mais ainda isso aqui. Aí. Do jeito que tava, já mostrei pra vocês. E aqui eu tô dando algumas opções de extenso pra vocês, tá? Você compra bem baratinho isso aqui na Shopee. Mozão pagou uma merreca. Eu escolhi esse aqui, tá? Eu não, né? Que eu escolhi o famosão. A gente ficou indeciso que todos são lindos, né, galera? Mas a gente vai usar esse aqui mais aberto, tá? Eu uso sempre fechado. A gente vai usar uns mais abertos. Tô usando tinta piso agora, tá? E o que que eu vou fazer? Tô centralizando isso aqui no olhômetro mesmo, tá, galera? Eu não tô pegando o nível e medindo, não, tá? Treina, não. Mais ou menos aqui, ó. Pada aqui, pada ali, pada de cá e pronto. Ó. Tinta já tá aqui na cor preta, tá? O que que você tem que fazer, ó? Fazer isso aqui e descarregar no papelão, tá? Você não pode entrar direto, não. Senão você acaba manchando, ó. Descarrego bem aqui o rolo no papelão, tá bom? Pra ele ficar bem sequinho. E se você quiser prender uma fitinha, você prende. Eu, como já tenho prática, eu não prendo. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Esse aberto, ele tem um pouco mais de dificuldade porque ele é mais molinho, tá? Mas a gente consegue também, ó. Não é porque tem dificuldade que a gente não vai fazer. Pelo contrário. Aí é que a gente tem que fazer mesmo, ó. Pra ser diferente, né? Não ficar na mermice, ó. Vai com bastante carinho, tá? Ó. Passa aí bem legal pra que saia a estampa bem bonita, ó. Cobrir tudo aqui, tá vendo? E eu acho que tá de acordo aqui pra mim, ó. Aqui falta mais um pouquinho, ó. Pronto. Fiz isso, o que que eu faço? Eu venho aqui e tiro, ó. Olha aí que lindo, cara. Arrasou, mulher. Que... Olha o contraste que deu desse creme, né? Com esse... Com esse desenho. Cara, vai ficar requinte de detalhes. Aquilo ali não pode faltar, né? O que que é aquilo ali? Aquilo ali é a tatinha do meu gato que pisou quando eu tava morto. Então, galera. Ah, Denis, eu preciso esperar secar? Claro que não. Você vai vir aqui e faz a mesma coisa, ó. Porque não sujou. O rolinho tá bem seco. Uma passada que eu dei com esse rolinho, eu consigo fazer pelo menos umas três, quatro estampas dessa. E o que que eu vou fazer? Sucessivamente eu vou fazendo em todos, tá? E quando eu tiver aqui pela metade eu mostro mais um pouco pra vocês e me deixa nos comentários aí qual desses aqui você faria ou se você faria ou se você não faria. Interage comigo no vídeo aí e compartilha pro amigo teu que tá com aquele piso lá feio e acha que só piso resolve e a gente com a pintura consegue resolver. Ó, bem facinho, tá? Não vem dar desculpa aqui que é ruim, que é difícil. Qualquer pessoa consegue fazer. Tem um piso bonito aí. Olha aí a sequência que eu tô fazendo. Vou tirar mais um pra vocês verem, ó. Olha aí, galera. Bem fácil, com o mesmo extenso, a mesma tinta, do mesmo jeito. E olha aí como é que eu mudo. Cor cada um faz a sua. Denis, eu queria botar azul pra parecer aquele espiso português antigo. Faz azul. Eu gosto de preto, gosto de dourado, então eu faço a cor que me agrada. Mas a técnica serve pra qualquer tonalidade. Aqui a gente só tá trazendo a percepção de um piso creme com a estampa preta. Mas a estampa você faça na cor que você quiser. Vou terminar de aplicar em tudo aqui e vou voltar mostrando pra vocês. Fala, galera. Finalização do trabalho. Olha aí o espetáculo que ficou pra quem mora num piso grosso aí, né? Pra quem não tem condições hoje de tá botando piso, mozão mostrando aí com requinte detalhe, tá? Trabalho já seco, já podendo pisar. Lembrando que é um trabalho que você pode lavar, pode fazer o que você quiser aqui em cima. Se quiser dar mais uma proteção, você aplica mais um verniz de poliuretano só pra proteger a tinta piso, tá bom? Mas fora isso, não tem problema nenhum. E olha o lindo que ficou. Mozão mostrando aí com requintes de detalhe pra vocês. Olha o lindo que ficou essa estampa. Como eu falei, se você quiser botar o desenho em vez de preto azul, vai parecer aqueles pisos portugueses, né? Mas a gente gostou desse layout preto aí, nesse tom de creme. Ficou bem legal. Deixa nos comentários aí o que você achou. Se você deixava ele sem estampa ou com estampa. Aí me diz de que região você é. E aquele piso? Que era um piso que tava no grosso. E agora virou um lindo azulejo caseiro. Ficou o que, mozão? Coisa linda! Valeu, galera!